Salve galera, a Gazeta Esportiva tá na área! Muito boa noite pra todo mundo que tá ligadinho aqui com a gente. É muito bom ter a sua companhia. Agora são 17 horas e 59 minutos e 29 segundos. Quase 18 horas. E boa noite também pra essa dupla incrível que está ao meu lado e que eu amo de paixão. Nosso pãozinho francês, Osmar Garrafaia! Muito bem! E ele, nosso galã, nosso pãozinho de queijo, Marcelo Badejo! O pãozinho de queijo tá na pista, né? É a pista. E aí o telespectador falou assim, mas e as meninas, você e a Marina, vocês são o quê? Acho que a gente é tipo tortinha de morango, sonhinho, né? Vamos pensar, um quindinzinho. É a padaria da Gazeta. É a padaria, mas tem coisa melhor que padaria, gente? Eu amo a padaria. Ó, sabe o quê? Vocês são um sonho, pronto. Ah, gente, é sonho, sonhinho. Ou é uma bomba? É bomba. É um garrafa que vai chegar, mas já choro. Foi ela quem disse. Vamos seguir o programa? Que eu tô uma bomba de chocolate. Vamos seguir o programa. Você não pode se perder aqui. Vamos, vamos, vamos seguir. Normal, né, Abel? Vamos com a coisinha de feijão, bem temperadinha. Tá, arroz, feijão, programa de culinária aqui. O programa de hoje tá do jeitinho que você gosta, com muita informação, com muita opinião. Temos o duelo entre Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil. Puxa vida, hein, Flamengo? Abriu aí uma bela vantagem. Todas as informações da contratação do colombiano Rames Rodrigues pelo São Paulo. Contratou? Contratou. Tá fechado. Contratou o Rames Rodrigues. A sequência difícil que o Corinthians tem pela frente. Também tem os bastidores de Luxemburgo na preleção. O jogo aí contra o São Paulo. O Palmeiras trabalhando pra se dar bem nos próximos jogos em Belo Horizonte. E os gols da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Estamos de volta com a enquete do dia. Saca só a nossa enquete. O colombiano Rames Rodrigues vai dar certo no São Paulo? Sim ou não? Entre lá no site gazetesportiva.com. Pelo QR Code você entra direto rapidinho. Cadê? O QR Code. Tem um QR Code que vai aparecer na tela em algum... Ali em cima. Aqui em cima. Aqui em cima. Você vai entrar direto no site Gazeta Esportiva pra votar na enquete. Michele, dá pra acompanhar o programa pelo YouTube? Dá. Mas você vai desligar a TV? Você vai fazer isso com a gente? Não, né? Por favor. Senão acaba o programa. Então, youtube.com.br gazetesportiva. Fica aí no YouTube. Manda superchat que eu vou ler o seu superchat. A gente vai se falando durante o programa. Fechou? E aí, enquete? O que vocês acham? Vai dar certo no São Paulo? Rames Rodrigues, 32 aninhos? Ah, eu acho que sim. Eu acho que se ele colocar na cabeça que ele tem que jogar bola, sem dúvida nenhuma. É um jogador que não atua profissionalmente há três meses. Não conseguiu render o esperado nas últimas passagens pelos clubes, né? Pelo Olimpiakos da Grécia, pelo Alrayan do Catar. Mas, sem dúvida nenhuma, o potencial dele, todos nós conhecemos. A gente sabe do que ele é capaz. Precisa saber se ele está disposto a jogar o que ele um dia já jogou. Ele vai ter toda a estrutura necessária para desempenhar um bom futebol. No futebol brasileiro, muitos jogadores que já estão no final da carreira e que foram estrelas na Europa têm tido sucesso. O Soares é um exemplo muito forte disso, né? Ele nem está mordendo mais. Mesmo sem joelho, mesmo com todas as dificuldades, consegue se destacar. E o Rames Rodrigues é mais jovem, 32 anos, ainda tem muita lenha para queimar. Então, eu acredito sim que o Rames pode ajudar e muito o São Paulo. Então, é a história do copo meio cheio e meio vazio. Se você olhar ele para o meio cheio, você vai falar, pô, Rames Rodrigues jogou no Real Madrid. O cara fez a Copa aqui no Brasil, jogou muito bem. É um cara que a gente sabe que tem qualidade. Aí, se você olha o copo meio vazio, pô, mas ele não deu certo em nenhum lugar que ele passou. Já foi para 32 anos. E aí? Vem de lesão. Está parado há três meses. Então, fica uma interrogação. Agora, vamos ser otimistas, né? Porque é um nome, só o fato do... Quando surgiu a notícia ontem, São Paulo contrataram o Rames Rodrigues, já... É uma bomba, né? É uma bomba. É uma bomba. Toca a sirene, vamos tocar a sirene, porque chegou a contratação. Então, isso é legal, só por isso já acho que está valendo. Só por isso acho que está valendo. E o São Paulo, né, disse que não vai recorrer a nenhum investidor, tá? Vai com seus próprios recursos. A gente acredita que a diretoria esteja fazendo uma negociação com os pés no chão. Eu acho que é uma grande aposta e a torcida é que dê muito certo. E detalhe, daqui a pouco o Zé Paz vai falar. Acho que ele pode, inclusive, já ficar à disposição, se ele tiver condição técnica, tudo, de ser inscrito para o jogo daqui a três semanas. Ele estava no Olimpiakos da Grécia. Ele jogava contra o Corinthians. De repente, já pensou ele lá no Morumbi, no jogo da volta? Opa! Mas tem que ver se está com ele. Tem três semanas para ele fazer uma pré-temporada, conhecer os companheiros, adquirir um entrosamento e poder jogar. Beleza, já estou com você aqui na minha orelhinha, tá bom, chileno? Muito bom ter você aqui. Daqui a pouquinho, todas as informações sobre a chegada de Ramos Rodrigues ao São Paulo. Antes disso, temos Copa do Brasil. Grêmio e Flamengo fizeram ontem o jogo de ida pela semifinal da competição lá em Porto Alegre. E parece que a vaga na decisão já está bem encaminhada, né? Grêmio e Flamengo pela ida da semifinal da Copa do Brasil. O Soares quase abriu o placar com um golaço. O Fabrício Bruno também ficou perto de anotar um belo gol. Mas o goleirão do Grêmio, o Gabriel Grando, não pôde impedir o Gabigol de abrir o placar. 1x0, Flamengo. Na sequência, o Bruno Alves colocou a mão na bola dentro da área. O Gabigol foi para a cobrança, mas o Gabriel Grando parou o atacante. E na etapa final, tudo complicou ainda mais para os gaúchos com a expulsão do Kahneman. O Flamengo cresceu no jogo. O Thiago Maia recebeu um bolão do Arrascaeta e contou com o desvio da zaga para marcar e fechar o placar. Flamengo agora em vantagem para a volta no Maracanã. 2x0, Grêmio. Nós temos que ser realistas também, né? O Grêmio vem de uma segunda divisão. Nós mudamos praticamente 50, 60% do nosso grupo. Trouxemos jogadores, ganhamos o Campeonato Estadual, ganhamos a Recopa. E estamos vendo o brasileiro. Nós não vamos ganhar de todo mundo. Tem horas que nós vamos perder. Hoje nós temos que elogiar também o adversário. O adversário, a gente sabe que ele é muito qualificado. É um plantel que todo mundo sabe. Tem dois, três grandes jogadores, jogadores a nível de seleção. Deu tudo certo para eles hoje. E infelizmente algumas coisas deram errado para a gente. Até que não foi tão ruim, vai. 2x0, podia ser 4. O discurso do Renato é um discurso já falando para a galera que tem que focar no Campeonato Brasileiro. Esquece. Esquece. Copa do Brasil, esquece. Agora é pensar se o Flamengo do Gato Fogueteiro... Vai conseguir passar por São Paulo... Não, já passou. Vai jogar contra quem? Corinthians. Flamengo. E Corinthians ou Flamengo e São Paulo? Com todo respeito que merece o Grêmio. Não vemos nenhuma possibilidade do Grêmio inverter esse placar lá no Rio de Janeiro. Não, eu acho muito sensato da parte do Renato Gaúcho ele ser honesto desse jeito. Porque o torcedor ele tem aquela parte muito passional de achar que o time dele tem que vencer qualquer adversário. independentemente dos jogadores que estejam do outro lado, do investimento, do orçamento. E a gente sabe que hoje para competir com o Flamengo é muito difícil. O Flamengo tem um orçamento de clube europeu. O Flamengo fatura não sei quantas vezes mais que o Grêmio, mas são muitas vezes mais. Então o natural é que de 10 jogos entre Grêmio e Flamengo, pelo menos uns 8 o Flamengo leve a melhor. E foi o que aconteceu na Copa do Brasil. Eu acho que o Grêmio está super bem, conseguiu títulos, subiu da Série B e já briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Isso não é para qualquer equipe. É, subiu da Série B e está enfrentando um Flamengo perdendo de 2 a 0. E o Grêmio hoje está no G4 do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo no aspecto financeiro é uma equipe totalmente diferente daquilo... Campeão gaúcho e vice-líder do Brasileiro, me lembro. Totalmente diferente daquilo que se vê nos demais clubes. Então assim, infelizmente ficou muito difícil para o Grêmio, mas eu acho que a torcida tem muito mais motivos para comemorar, para estar orgulhosa desse elenco do que motivos para lamentar e ficar brava com o treinador, com os jogadores por causa dessa derrota. Youtube.com.br, Gazeta Esportiva, manda seu recadinho para a gente, manda o seu superchat para a gente também, tá bom? Nosso querido mestre Alberto Helena Júnior analisou os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil. Olhar de mestre. Oi, minha foda adorada! Seus vários talentos diante do Grêmio. Então, bora a decisão da Copa do Brasil. Em campo, Mengão e Timão. E o Flamengo leva a taça. E é aqui que me esborraço na primeira esquina das previsões impossíveis. Pois o que decide o futuro do futebol é aquele objeto redondo, sem piedade e rumo certo. A tal da bola. A bichinha é doida para contrariar qualquer craque ou profeta. Beijos, amor. Beijos, amor da minha vida. E olha, o que todo mundo quer saber nessa quinta-feira é o seguinte. Quando o colombiano Rames Rodrigues vai chegar ao Brasil para assinar com o São Paulo? E quem passou a tarde inteirinha atrás dessa resposta para dar para vocês é o nosso repórter José Paes. Boa noite, Zé. O que você conseguiu apurar até o momento? Boa noite, minha querida Michele Janela. Boa noite para você, para o Garrafa, para o Bacégio, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, só falta formalizar, viu, Michele? Essa é a informação de momento aqui. Recebi ainda há pouco, antes de entrar aqui no Gazeta Esportiva. Só falta formalizar. Rames Rodrigues será, é jogador do São Paulo. E aí, foi exatamente isso. Ficamos apurando hoje o dia inteiro. Ontem à noite, ontem aqui no Gazeta Esportiva, a gente trouxe até uma prévia, né? Sobre esse assunto. O Bacégio trouxe a informação do Rames Rodrigues. Depois eu recebi uma outra informação. Mas as coisas foram se desenrolando entre ontem e hoje. Muitas informações. Ontem eu trouxe aqui para vocês que tinham detalhes contratuais, salários. Mas, enfim, o negócio fluiu e o Rames Rodrigues é jogador do São Paulo. Você me perguntou aí quando chega, quando vai ser apresentado. A tendência é que ele chegue aqui no Brasil até o próximo sábado. E que ele seja apresentado, viu, Michele? Ele é o torcedor do São Paulo no próximo domingo, antes do jogo contra o Bahia. Pois é, o São Paulo pega o Bahia às 11 da manhã no próximo domingo. O jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi. E a tendência é que o Rames Rodrigues, então, vá ao gramado. Ele fale ali com os torcedores, né? Faça aquela saudação para a galera. Mais de 47 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo entre São Paulo e Bahia. Então, a expectativa é de casa cheia, muitas famílias, mais de 50 mil pessoas, claro, de fato, estarão lá no Morumbi. Essa é a expectativa, então, promete ser um domingo muito bacana aí para a família São Paulo. E a gente preparou uma tela para mostrar para vocês algumas informações aí do Rames Rodrigues. Coisas que a gente pôde apurar, informações interessantes para trazer para o nosso público. Então, vamos acompanhar aí. Olha só. O Rames Rodrigues, ele é um jogador de 32 anos. Como vocês disseram aí já no início do nosso Gazeta Esportiva, ele não atua desde abril, quando ele estava no Olimpiakos, lá da Grécia, o último clube dele. Por lá, ele fez 23 jogos, marcou 5 golzinhos. E aí, a informação que eu apurei hoje, junto com o Bacégio, inclusive, aí numa força-tarefa, é o seguinte. São Paulo vai pagar por mês 1 milhão de reais para ter o Rames Rodrigues. 1 milhão de reais de salários. E o Tricolor não vai contar com nenhum tipo de investidor, nenhum tipo de parceiro para bancar esses valores, como o São Paulo queria na época do Daniel Alves. Não conseguiu os investidores, hoje tem uma dívida milionária com o Daniel Alves. Mas o Rames Rodrigues está dentro do orçamento do São Paulo. E mais, viu, Michel, uma informação importante. Ele está no teto ali dos salários do São Paulo, que é hoje de 750, 800 mil reais, e o resto seria de luvas. E o que são essas luvas? As luvas, elas são aquele tipo de bonificação, né, que os clubes pagam para contar com os jogadores. Então, o Rames receberia de salário entre 750 e 800 mil reais, e o resto de luvas, um milhão por mês, num contrato que deve ir até o final de 2025. Essa é a expectativa. Então, dois anos e meio de contrato aí para o Rames Rodrigues com o São Paulo. O importante dizer também, que nas últimas cinco temporadas, Rames Rodrigues atuou uma média aí de 21 jogos. É um jogador que tem um histórico de lesões importante. Então, é preciso ter muita calma com esse atleta, que lá em 2014, teve o grande auge da sua carreira na Copa do Mundo aqui no Brasil. Marcou aquele golaço contra o Uruguai no Maracanã. Ganhou o prêmio Puskas de gol mais bonito daquele ano. Depois foi para o Real Madrid, foi para o Bairro de Munique. Inclusive, o Rafinha, que hoje está no São Paulo, é uma das lendas do Bairro de Munique, como a gente bem sabe, né? O Rafinha foi figura aí muito importante para essa contratação do Rames Rodrigues. Conversou com o jogador, falou sobre o São Paulo, sobre o projeto do clube, sobre as coisas que envolvem o São Paulo Futebol Clube. E foi uma figura importante, então, marcante aí nessa negociação envolvendo, então, Rames Rodrigues e São Paulo. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais do Tricolor, treinou hoje, tem esse jogo contra o Bahia pela frente. Vou trazer um pouquinho de informação também em relação ao Lucas Moura, que está aí no mercado. Muitos São Paulinos me perguntando se ele vem, se ele não vem. Daqui a pouquinho eu volto, então, para a gente falar, porque tem muita coisa para a gente comentar ainda aí em relação ao São Paulo. Viu, Michele? Agora devolvo para vocês, para vocês poderem conversar um pouquinho aí sobre o Rames Rodrigues. Beleza, José Paz. Bom, salário de um milhão. Não joga desde abril, né, que o José Paz falou. O que vocês acham sobre esse 32 anos, gente? Eu acho que o São Paulo está fazendo uma aposta um pouquinho alta, não? Não, acho que por ser o Rames Rodrigues, não, me parece. Eu não vou discutir, porque é engraçado e é muito fácil a gente falar, trabalhar com o dinheiro dos outros, né? Mas, assim, até em termos do mercado, qualquer jogador aí, qualquer jogador, minha boca, está ganhando 700, 800. Pô, pagar um milhão para o Rames, e ainda você não está tendo que pagar, talvez, um milhão. Lembrando que, assim, é um milhão já com as luvas diluídas no contrato, né? Ah, tá bom. Então, o salário dele, ele é inferior a um milhão. Vira um milhão, porque as luvas eles diluíram no contrato. Ó, é a oferta, hein? E quem sai para ele entrar? É a ofertão. Ah, hoje quem sai é o Rodrigo Nestor, né? É o Rames e mais... Dez. Mais dez. É isso. É, sem dúvida. Sem dúvida. Vai trazer um cara desse, a não ser que ele decepcione. Chega para jogar. Tem que chegar para jogar. Essa é a contratação que chega para jogar e para jogar... A final. Já contra o Corinthians. Para mim é final. Corinthians e o Rames, o Rames é uma final. Não, tá ótimo, ótimo negócio, Michel. Então, quer dizer, não vai tirar aquela pequena no vestiário. Se é um milhão no total, como se fosse luvas e salário que dá um milhão, tá ótimo. Porque a gente sabe que tem muita vaidade, ego. Aí chega no vestiário, pô, todo mundo ganha abaixo do teto. Aí chega um cara ontem, já pega a camisa 10, já é titular. Mais ou menos o que o Bacelho está recebendo aqui. É, isso mesmo. Tem uma ideia. O Corinthians tem uma sequência bem complicada pela frente até a decisão da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo no próximo dia 16 de agosto. Veja na reportagem da Marina Buffon. Deve gente que não acreditou, mas o Corinthians conseguiu, entre trancos e barrancos, chegar às semifinais da Copa do Brasil e avançar para as oitavas da Sul-Americana. Tá, eu sei. É difícil manter os pés no chão depois da vitória sobre o São Paulo na terça-feira na ida da Copa. E o jogo da volta é só no dia 16 de agosto lá no Morumbi. Haja concentração. A atenção está dividida entre Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Mas uma coisa não pode ficar esquecida que é muito importante. O campeonato brasileiro. Ô, editor, coloca a tabela aí na tela. Não, desce mais um pouquinho. Mais um pouquinho, é, aí, aí, aí tá bom. Coringão tá na 15ª posição do Brasileirão com 16 pontos em 15 jogos. Sim, tem um jogo a menos contra o Grêmio pra ser disputado. Mas ainda assim, o time tá bem perto da zona do rebaixamento. Só que é o seguinte, o primeiro turno tá chegando ao fim. Faltam apenas três rodadas. E o timão tem pela frente dois confrontos diretos nesta parte de baixo da tabela. Neste sábado, às 6h30 da tarde, o Corinthians recebe o Vasco, lanterna da competição, com apenas nove pontos somados e que vem de três derrotas seguidas. Já no dia 13 de agosto, daqui a duas semanas, será a vez de duelar contra o Coritiba, que tá numa fase de reação e vem de quatro jogos sem perder, no 18º lugar, neste momento. No meio desses dois jogos, Lucho e companhia visitam o Internacional, que é o décimo colocado. Lembrando que o timão vem de um empate sem gols contra o Bahia, o primeiro da zona de rebaixamento na rodada passada. É, a situação tá complicada sim no Brasileirão, apesar dos resultados nas outras competições. Agora é hora do quê? Poupar pensando nos mata-matas ou ir com tudo a cada rodada do Campeonato Nacional? Há um turno e três jogos pela frente, é verdade. Mas cada jogo pode ser o jogo da vida pro timão respirar na Série A. Muito bem, e aí, agora o Corinthians, e essa é a situação no Corinthians? É complicada a situação do Corinthians, porque ao mesmo tempo que o time já vem de uma sequência positiva, né, são cinco vitórias e um empate, se eu não me engano. E seis jogos sem derrota. Seis jogos sem derrota, abriu vantagem contra o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, a situação é completamente inversa, o time não consegue ter boas atuações, é verdade, também não teve uma boa atuação contra o São Paulo, mas teve resultado. No Campeonato Brasileiro, tem tido resultado também, mas não tem tido desempenho, e essa falta de desempenho faz com que o time fique pressionado, né, um time que tá ali muito próximo da zona de rebaixamento, e a falta de desempenho faz com que o torcedor não tenha aquela perspectiva de melhora, e não esteja tão confiante em relação a uma reação no Campeonato Brasileiro. Eu não sei o que você pensa, Garrafa, mas hoje eu não imagino o Corinthians, por exemplo, arrancando pra brigar por uma vaga na Libertadores. É, mas assim, há três semanas, como é que você imaginava o torcedor do Corinthians? Tem o cabeça baixa, nem pensando em ti. Pois é. Pô, o torcedor corintiano tá feliz na vida. Tá no lucro, hein? É, tá no lucro, é isso. Mas será que não é ilusão? Não, mas veja bem. Não, porque pode ganhar. Ah, algumas coisas de positivo no Corinthians. Quando se imaginou que o Corinthians ia brigar por alguma coisa nessa temporada? Ó, pensa que o Corinthians tá a três jogos de um título, não é isso? Né, a possibilidade, o Corinthians chegar numa decisão da Copa do Brasil, já é um feito pra um time que o Vanderlei foi contratado às pressas... Pra salvar de rebaixamento. É, isso aí. O Corinthians chegando à decisão da Copa do Brasil, ponto positivo. O Vanderlei tá rejuvenescendo esse elenco. O Corinthians teve três treinadores no ano. Né? Tudo que o Corinthians passou tá de bom tamanho. É claro que estamos falando do Corinthians. Se exige isso, que você tá falando de desempenho, bom futebol, é melhorar um pouquinho que você vai cobrar mais. A régua do Corinthians é alta. Mas em função de tudo que acontecia, até do temor do rebaixamento, esse temor de rebaixamento, ele não acontece mais. Mas a dúvida é, ah, o Corinthians vai brigar lá, não consegue, vaga na Libertadores, pode até não conseguir. Mas ser rebaixado não vai também, então não vai ser rebaixado. Pode chegar a decisão da Copa do Brasil. Na Sul-Americana, não se sabe aí no que pode aprontar. Tá lá, tá vivo na Sul-Americana. Então, existem coisas boas. O Vanderlei revelou em Moscardo, Murilo. São jogadores que vão se transformar em ativo. Então, olhando pro copo cheio, o momento do Corinthians, o torcedor pelo menos tá podendo ir tomar uma cervejinha mais tranquila, sem ser sacaneado pelo São Paulino, pelo Palmeiras. Isso já dá um alívio. É o ideal pro Corinthians? Não, não é o ideal. Mas o trabalho do Vanderlei, que ainda não fez esse time jogar, que ainda coletivamente não tem um conjunto como tem o São Paulo, mas é um trabalho que tem mostrado alguns frutos. São poucos pelo que representa o Corinthians. Mas pela confusão que estava, como diz o Luxemburgo, tem muita coisa que tá sendo feita aí. A CEMES da C... Copa do Brasil. Mas CBD? Não tem que ser CDB? É. Tá invertido isso aí, ou eu tô ficando maluco? É Copa Brasil do. Né? É. A Copa Brasil do... A CEMES da Copa do Brasil, certo? A CEMES da Copa do Brasil, vocês estão querendo me confundir. Marina Buffon... Você falou que tem mais um campeonato aí que tá disputando, né? Marina Buffon chega agora com as informações do Timão. Fortes emoções estão reservadas pra fiar a torcida nestes 20 dias até o confronto com o São Paulo. Quais são as armas do professor Luxemburgo pra essa sequência de jogos importantes, Má? Fala, Mi. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá nos acompanhando aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, são 20 dias até essa segunda semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo. As armas do Luxemburgo são várias, né? A gente vê aí, tem uma sequência de jogos pelo Campeonato Brasileiro, como a gente viu na matéria. Tem também os dois jogos das oitavas da Sul-Americana contra o New Old Boys, começando já na Neoquímica Arena na semana que vem. Aí fica aquela dúvida, vai poupar, não vai? O que vai fazer? Pensando neste jogo da volta, 20 dias até lá. A gente pode ter aí um Rojas de volta, ele que teve um trauma, um entorce no tornozelo esquerdo. Também podemos ter o Veríssimo jogando em alto nível já até lá, porque não, não é? Ele que foi anunciado ontem e vai ser apresentado amanhã no CD Dr. Joaquim Grava, a uma e meia da tarde. Então, pode ser muita coisa. Agora, uma coisa a gente não pode deixar de falar, Mi. Que força tem as palavras de Vanderlei Luxemburgo? Porque na preleção, ontem, né? O Corinthians soltou os bastidores aí desse primeiro jogo da Copa do Brasil. E aí, é claro, Vanderlei Luxemburgo foi um dos grandes personagens desse vídeo. A gente separou um trechinho para mostrar para vocês. Olha só. Só quero lembrar para você o seguinte. Nós não estamos aqui agora, jogando um jogo decisivo para ir a final de uma competição, pedindo um favor a ninguém. Ninguém deixou eu para chegar. Você não pode esquecer que há dois meses atrás a gente não podia chegar no hotel, não podia circular com a nossa família, não podia ir no restaurante, não podia sair para poder curtir nossa vida. Não queria fazer f*** nenhuma. Ela é proibido. E no hotel, poder descer para tirar foto com alguém, não podia. Mas aí, futebol é muito dinâmico, porque às vezes a gente esquece essas p***s muito rápido. Hoje tem que estar escutando cada um de nós. Ninguém sofreu de graça. Quando chegaram daqui, pedimos já ninguém. Nós viemos por competência nossa. E isso não pode ser esquecido no jogo de decisão e deixar aquilo lá de fora. É assim que se ganha. Coletivamente. Nós, p***a, doído, quando bateram no Gil, bateu em nós. Quando bateram em você, bateu em nós. É uma decisão de 180 minutos. Vamos jogar com o Curi, c***a, em cima do cara. Chama o torcedor para dentro do campo. Atitude de vocês. Intensidade de 90 minutos. 35% do campo ali. É nosso a cada momento. Não pode ser deles. De jeito nenhum. Acerta o lugar nessa. Esse idioma aí, os jogadores conhecem muito bem e de fato aconteceu, né? Jogaram com a experiência, chamaram a torcida junto, né? A gente vê aí o maior público pagante da história da Neoquímica Arena nesse compromisso. E a experiência do próprio Wanderlei Luxemburgo, que sim, não está fazendo o time jogar coletivamente como os torcedores já estariam imaginando para essa altura do campeonato, mas está conseguindo resultados. Volto com vocês. Muito obrigada, Marina Buffon. E aí, esse bastidor do Luxemburgo, né? Os corintianos me mandando assim, arrepia, né? Logo cedo, né? Olhando para o céu. É, olhando para o céu e tal. Mas a gente entende que o Dorival também fez isso do outro lado. É, mas talvez... Como será a preeleção do Dorival? E tem técnico que não faz. A gente nunca viu, acho. É, então. Seu Paulo não põe, né? A preeleção. Aliás, esse assunto vai ser debatido no Mesa Redonda. Até que ponto isso vale? Não conta, não conta. Até que ponto isso vale. Mas eu gosto, Michelle, eu gosto. Eu acho que isso faz parte do futebol, não é? Na nossa pelada de Copa CESP tem essa... Você era treinador. Ah, sou ainda. Você ainda é? Fica me admitindo, sou. O atual campeão da Copa CESP. Diga-se de passagem. Ah, pergunta para a nossa rapaziada. Tem preeleção, não posso contar não, mas é preeleção, tem recado da família. Você gravou recado para o time, hein? Tem bicho, tem bicho. Tem, tem. Tem bicho. Tem bicho. Ah, mas aí é bicho mesmo, né? É bicho pago em cerveja. É, cervejinha. Então é isso. Depois do jogo, o professor chega com um balde gelado. Ai, que isso. Tem algumas... A gente vai discutir bastante isso aí no Mesa Redonda de domingo, tá? É uma característica do Vanderlei. E tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Então... Faz parte do show, todo time tem isso aí, gente. Todo time tem isso aí. Mas eu posso falar, eu acho que hoje... Hoje, eu estava lendo até uma reportagem falando como as nossas crianças estão desconectadas por causa de tela e celular. Mas eu estou sentindo isso com a gente também, né? Então muitas vezes a gente esquece as coisas e tudo mais. E às vezes com os jogadores, eu acho que também antes do jogo, às vezes está ali no celular, mexendo no celular, está meio desconectado. Essa chamada que ele dá é para colocar todo mundo focado. E nesse momento, você pode observar na rota, todo mundo... Muito focado. Na mesma sintonia. Isso. É o que você falou, se de repente não tem isso, um ali pega um celular, o outro está ouvindo uma música e tal, e entra em campo. Mas agora eu vou falar. É uma forma de talvez, sabe, trazer para essa realidade. Eu gosto. A conversa que talvez o Luxemburgo teve com os jogadores no intervalo, pode ter certeza que surtiu muito mais efeito do que essa pré-eleção toda emotiva. Porque minutos depois desse papo aí, o que a gente viu no primeiro tempo foi um domínio completo do São Paulo. No segundo tempo, não. No segundo tempo foi um jogo mais trocação à vera. Então eu acho que a conversa, o efeito do papo do Luxemburgo com os jogadores no intervalo... Eu acho que foi uma conversa que está nem para mostrar. Mas vamos separar as coisas. Essa é a conversa quando o time está preparado para entrar no campo. A conversa tática que não deu certo, ela já tinha acontecido, a pré-eleção. E aí no intervalo não tem esse tipo de motivação. Não tem. É consertar, procurar mexer na equipe taticamente. São coisas distintas, Marcelo. Por isso que eu falo, a tática é muito mais importante do que a motivação. Muito bem. Chegou a vez de falar do Palmeiras, que tem dois compromissos em sequência lá em Belo Horizonte. Domingo pega o América no Estádio Independência pelo Brasileirão. E na quarta encara o Atlético do Mineirão pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O Gepaes volta ao programa com a preparação desse verdão para os jogos. Força máxima, Zé, nas duas partidas? Ou o professor Abel Ferreira vai poupar alguém no final de semana, hein? Olha, Michelle, essa é a pergunta aí de um milhão de dólares. Mas a gente entende aí, vendo os treinamentos, vendo não, né? Escutando aí de um ou outro, conversa aqui, conversa ali, que o Palmeiras deve ir com o titular nas duas partidas. Time titular nas duas partidas. Hoje pela manhã fez mais um treinamento lá na Academia de Futebol, aqui na Zona Oeste de São Paulo, no bairro da Barra Funda, visando justamente esse próximo compromisso contra o América às 16 horas no domingo, jogo do Campeonato Brasileiro. E pela terceira vez seguida, nessa semana, o Dudu não participou do treinamento. Foi ausência, foi desfalque. O Dudu, que vem enfrentando aí um problema físico, né, na panturrilha, não participou da atividade hoje, nessa quinta-feira, lá na Academia de Futebol, e não deve ir para o jogo, não deve ir para o jogo desse domingo. Então, o Dudu, pelo menos, deve ser um desfalque aí certo para essa partida lá na Arena Independência, às 16 horas, repito, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Agora, falando um pouquinho das coisas assim de fora, né, extra-campo, falar aí dessa relação Leila Pereira, Abel Ferreira, técnico português do Palmeiras, porque o jornal A Bola, um jornal muito conhecido lá de Portugal, ele publicou aí uma reportagem que a gente estava até debatendo hoje na redação, dando risada, conversando, né, sobre as coisas que acontecem no futebol. E aí o jornal A Bola, ele publica uma matéria, uma reportagem, a gente tem até o print para mostrar para vocês aí, dizendo que a presidente Leila Pereira, ela é forreta, que o Abel Ferreira está tendo que lidar com uma presidente forreta. Calma que isso não é palavrão, não tem nada de coisa que não pode falar na televisão, aquele negócio de escolinha do professor Raimundo, não é nada disso. Forreta significa que a pessoa é mão de vaca, que o cidadão é pão duro. Então, lá no jornal A Bola, eles estão dizendo que o Abel Ferreira está querendo contratar jogadores, está querendo reforçar esse time do Palmeiras, e a presidente Leila Pereira não tira o escorpião do bolso para contratar jogadores, o que não aconteceu nesta janela agora de meio de ano. O Palmeiras não contratou ninguém nessa janela agora do meio do ano. Então, essa brincadeira aí, entre aspas, lá do jornal A Bola, dando aquela cutucada na presidente Leila Pereira, para falar do Abel Ferreira, que é um português, claro, tem uma conexão muito grande lá com o seu país, e aí eles trazendo essa reportagem, falando um pouquinho aí das relações, da relação Abel Ferreira e da presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, da Leila Pereira. Vou devolver para vocês aí, para vocês comentarem se ela é forreta, se ela não é, até porque nas redes sociais hoje, viu, Michelle? Só se falava disso, porque o São Paulo está contratando aí o Ramos Rodrigues, até o Santos, que dizem, todo mundo aí fala, meu Deus do céu, vai cair para a segunda divisão. Santos, a gente sabe, tem um problema financeiro muito grave, mas conseguiu contratar também nessa janela de transferências, o Corinthians trazendo Lucas Veríssimo e o Palmeiras nada. E aí, Michelle, ela é forreta ou ela não é? Vai aí você, minha amiga. Ah, olha, eu sei que a tia segura a carteira ali que não deixa ninguém abrir, né? É uma presidente porreta na opinião de vocês? Ah, ela é uma empresária bem sucedida, né, Michelle? Ela é uma empresária bem sucedida. Que ela é uma excelente empresária, eu acho que todo mundo sabe. E ela é uma excelente presidente para o Palmeiras? Então, ela vem administrando dessa forma, mas está virando meme, inclusive, quer ver? Você faz essas perguntas, tem umas perguntas que viraram meme para a Leila. Você faz essa pergunta para a Leila. Sabe a Marília Gabriela fazia aquele cara a cara? Sim, sim. Ela fazia uma pergunta e você respondia, né? É. Então, simularam aí nas redes sociais um cantor. Um cantor. A Leila respondeu, chã de avião. Um filme. O aviador. Por quê? Uma música. Ah, do avião. Medo de avião. Belchior. Um local. Aeroporto. E um zagueiro. Naves. Virou meme. Garrafa. É assim que ela está trabalhando, virou meme. Mas o avião é uma coisa legal. Agora, cadê o dinheiro da arrecadação do Palmeiras? O Palmeiras é um dos clubes que tem mais receita no país, tem um sócio-torcedor fortíssimo. E o dinheiro do Hendrick, né? Hoje você não consegue ir no Allianz Parque assistir um jogo se você não for sócio-torcedor. É verdade. Então você tem um programa de sócio-torcedor fortíssimo, patrocínios fortíssimos, dinheiro entra. Para onde esse dinheiro está indo? O Palmeiras vendeu Danilo, o Palmeiras não renovou com escarpa, mas vendeu Danilo, vendeu Giovani. Para onde está indo esse dinheiro, gente? Mas o Palmeiras, ele precisa de contratações pontuais. É que nem as pontuais vieram. É isso que está incomodando. Não, veio o Richard Rios, veio o Arthur. Mas foram contratações que chegaram e muitas delas que foram feitas pela administração do Palmeiras. Olha o diretor aí brincando aí. Muitas que foram feitas pelo Palmeiras não vingaram. Não, mas essas vingaram. Então, Navarro, Atuesta, Bruno Tabata, todos esses não vingaram. Até agora, não vingaram. Então a torcida está na bronca porque está vendo até o Corinthians. Trouxe o Lucas Veríssimo, o Flamengo aí, o São Paulo trazendo... Não, o Lucas Veríssimo trouxe o Lucas Veríssimo, ponto também. Mas peraí, mas o Corinthians, que não se falava em absolutamente nada. Ah, está tudo muito caro? Faz igual o São Paulo, pega jogador livre no mercado. O Rames Rodrigues estava livre, estava sem clube. É, isso aí precisa ter uma boa pessoa que veja isso, viu, tia? Uma pessoa que veja todos os jogadores estão ficando livres no mercado. Já que a senhora é assim, eu também sou. Mas aí a senhora vai olhando assim, ó, quem que está livre? Quem que não tem que pagar nada? E traz, igual o Lucas Veríssimo, né? Não teve que pagar nada. Quer dizer, só o salário, não é? E o que devia, ficou elas por elas e tal. Mas acho que o diretor de futebol tem essa função, né? Exatamente. Então tem que dar um gás aí. Bom, ah, tem um recadinho aqui do superchat que mandou pra gente no nosso youtube.com.br Gazeta Esportiva. Fábio Rogério Barreto de Souza mandou um abraço pro Garrafa, pro Bazejo. E que explanação do time do Corinthians feita pelo Garrafa. Sensacional, parabéns. Não percam o Gazeta. Obrigada. Garrafa, tô te indicando. É bom, não que você precise, mas assim, mesmo quem não precisa pode tomar e mandar ver que vai fazer bonito. Olha, o Brasil, o Brasil está, o Brasil está trabalhando pra sediar a próxima edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. A Marina Buffon esteve hoje em um evento do Ministério do Esporte e traz os detalhes. A ministra do Esporte, Ana Moser, esteve nesta quinta-feira em São Paulo e compartilhou as experiências vividas durante a sua passagem por Austrália e Nova Zelândia durante esta primeira semana de Copa do Mundo Feminina e reafirmou o desejo do Brasil sediar a competição em 2027. É uma experiência para a candidatura e para o investimento do Brasil na candidatura da Copa do Mundo e em tudo que se refere à Copa do Mundo, especialmente ao interesse grande que o Brasil tem no legado dessa candidatura e que o legado é a construção da estratégia do desenvolvimento do futebol feminino que envolve várias questões com vários atores, especialmente os atores do esporte, que sejam a CBF, federações e clubes, mas é uma intenção, é uma ação intencional do governo de empurrar essa discussão. O Brasil tem uma estrutura muito além do que é necessária para receber, já construída para a Copa de 2014 e mantida depois e ampliada até estádios, hotéis, aeroportos, toda essa estrutura não é, muito pelo contrário, é uma vantagem para a candidatura do Brasil. Os homens da CBF tendo que entender aquilo tudo, e foi muito, muito bom eles estarem lá presentes para entender num país que teve, tem todo esse contexto, para entender o potencial de impacto que tem o investimento, eles vivem além do que é o futebol masculino. O Brasil deve apresentar a candidatura oficial para sediar o Mundial Feminino de 2027 em dezembro, sendo que a escolha final será realizada em maio do ano que vem. Ah, é claro, Ana Moser não deixou de tietar e falou da amarelinha lá em Brisbane também. Mas elas estão bem, hein? Mas foi assim muito legal. Muito bom! Olha, enquanto São Paulo espera para acertar os últimos detalhes da contratação do Ramos Rodrigues, o elenco está de olho no duelo contra o Bahia domingo, 11 da manhã no Morumbi. Volta aqui, volta aqui, José Paz, vem para cá, vem para cá, conta para a gente todos os problemas que o professor Dorival Júnior vai ter para escalar o time. Por que problema, Dorival? O que está acontecendo, Zé, no São Paulo? Pois é, Michelle, tem muita gente aí que não pode jogar por motivo de suspensão, o próprio Dorival Júnior não vai estar à beira do gramado, o Caleri, por exemplo, ele está machucado, machucou a coxa direita no último jogo do São Paulo lá no Majestoso contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil, não teve nenhum tipo de lesão, é bem verdade, ali na coxa, mas ele segue no refis, segue sendo preparado para a sequência da temporada, o Luciano também está fora desse jogo agora do final de semana, o São Paulo deve ter um ataque completamente reserva, deve não, terá um ataque completamente reserva nessa partida e é um jogo importante do Campeonato Brasileiro, aí o São Paulo brigando pela parte alta da tabela ali, meio de tabela para cima, G4, enfim, aquela coisa toda, então é um jogo que vai ser muito importante sim para o Tricolor, esse contra o Bahia no próximo final de semana. Falando um pouquinho ainda do Rames Rodrigues, que você citou aí antes de me chamar um pouquinho, essa contratação, ela está sendo muito falada, essa contratação muito falada entre os São Paulinos, todo mundo conversando muito sobre Rames Rodrigues e aí surge o assunto também do Lucas Moura, Lucas Moura recentemente deu uma entrevista dizendo que tem o desejo de voltar para o São Paulo, ele está livre no mercado depois de deixar lá o Tottenham da Inglaterra e aí muita gente me perguntando, poxa, ele vem? O Lucas Moura também vem junto com o Rames Rodrigues para a gente mudar de vez o patamar desse time? No momento, não, essa é a informação que eu tenho, no momento o Lucas Moura não vem para o São Paulo, ele tem a intenção sim de um dia voltar para o São Paulo, que é o clube que o revelou, mas no momento o Lucas Moura, a família do Lucas Moura, o staff, entendem que ele ainda tem lenha para queimar lá na Europa, é um jogador de 30 anos de idade que ainda quer permanecer na Europa por mais um tempo para depois sim voltar para o Brasil e aí, quem sabe, encerrar a sua carreira no São Paulo. O Rames Rodrigues, ele tem que ser inscrito até o próximo dia 8 lá, tem que cumprir todos os requisitos que a CBF pede até o próximo dia 8 de agosto para que ele esteja à disposição do Dorival para o jogo da volta da Copa do Brasil contra o Corinthians no Morumbi, vamos ver. Eu acho que vai dar tempo, acho que vai dar tempo, agora para sul-americano o trâmite é um pouquinho mais justo ali, o prazo é mais apertado para ele jogar contra o São Lourenço, mas Copa do Brasil é muito provável que o Rames esteja à disposição. Se ele vai jogar, se ele está bem fisicamente para entrar, 45, 90 minutos, 80 minutos, 70 minutos, isso só o tempo vai dizer, mas que ele tem condições, vai ter condições, assim, burocráticas, vamos dizer assim, de jogar essa partida, eu acredito que sim, porque até o dia 8 ainda tem muito tempo, ele deve chegar nesse final de semana aqui no Brasil, acertar tudo com o São Paulo, botar a tinta ali no papel e aí vai ficar à disposição do Dorival, viu Michelle? Devolvo para vocês aí. Tem que chegar para jogar, quando uma empresa faz uma grande contratação de um grande executivo, o cara já chega jogando e mostrando serviço, ainda mais um... Não, sem dúvida, sem dúvida, é o Rames Rodrigues e mais 10, quem vai sair a gente não sabe, muito provavelmente vai ser o Rodrigo Nestor, porque o Nestor é aquele meio campista que joga mais avançado à frente dos dois volantes, mas pode ser que o Dorival Júnior acabe armando um outro esquema, eu não sei o que ele pensa, se ele pensa usar o Rames Rodrigues mais próximo do gol, como um segundo atacante, enfim, há diferentes possibilidades, agora nos resta aguardar. São Paulo ainda tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro, a gente tem uma mania aqui, é um costume, está mudando um pouquinho, ah, qual é o time titular? Você pode ver, dificilmente o treinador tem repetido uma formação, não dá por esse excesso, esse número excessivo de jogos, isso de certa forma atrapalha muito, então o importante é você ter jogador de qualidade para montar o elenco, a cada partido, uma pode jogar o Rames, na outra, se você tivesse o Lucas, então na outra joga o Lucas e por aí vai seguindo, é que a gente vem de uma cultura daquela história do 1x11, está mudando um pouquinho, ah, mas quem que sai? A gente já quer, né? Não, está no grupo, o importante é porque tem lesões, tem calendário puxado, o importante é você ter um grupo que te qualifica e que te possibilita na ausência de jogadores você promover uma alteração, por exemplo, o Luciano, aquela bobagem daquele cartão que ele tomou, ele está fora do jogo importante contra o Corinthians, ah, mas pô, tudo bem, entra o Rames, entendeu? já avessou, sai esse, um desse, entra um tamanho de um Rames. Marina Buffon está de volta com mais informações do Corinthians, ontem a gente falou do anúncio oficial do Lucas Veríssimo, o que a gente quer saber agora é quando que ele vai fazer a estreia com a camisa do Timão, né, Má? Então, me volto para falar justamente sobre isso, como eu trouxe na entrada anterior, ele vai ser apresentado amanhã, muito provavelmente vai ser muito questionado sobre a condição física do jogador, a gente sabe, né, que ele está sem jogar há algum tempo, há cinco meses ele fez uma participação num jogo ali do Benfica nos minutos finais, somente em outubro do ano passado é que ele jogou um jogo inteiro, então realmente faz bastante tempo que ele não tem esse ritmo de jogo, no entanto, o Corinthians entende que isso não é um problema neste momento, ele fez toda a pré-temporada pelo Benfica, está totalmente recuperado da lesão grave que ele teve no joelho lá em outubro de 2021, então, agora são só os trâmites burocráticos mesmo para ele conseguir entrar pelo Corinthians, estar à disposição de estrear pelo Corinthians, amanhã então com essa apresentação a gente vai ter esses detalhes aí sobre a condição física dele muito explicitada provavelmente, mas lembrando, então falta o Corinthians inscrever ele ali no BID da CBF, até agora, eu olhei agora há pouquinho, não estava ainda inscrito, ele estando inscrito, a condição física não deve ser um problema. Vamos falar de um outro assunto que foi bastante comentado aí nesta tarde, foi a chegada do Luan lá ao Grêmio, esse retorno do Rei da América de 2017 lá ao Grêmio, a gente tem imagens dele chegando por lá, ele que não fez uma boa passagem no Corinthians, muito pelo contrário, o torcedor até encarou como ótimo ele sair do time, a gente vê aí muitos torcedores do Grêmio recepcionando esse jogador que foi um ídolo no passado, mas né, um pouco aí duvidosa essa segunda passagem, a gente deseja boa sorte para o jogador, mas realmente não fez um bom trabalho aqui no Corinthians, ele que não veste a camisa do Corinthians, não vestia a camisa do Corinthians desde fevereiro do ano passado, eles terem emprestado ao Santos no segundo semestre, jogou, voltou para o Corinthians e então foi negociado aí com o Grêmio. E para finalizar, também falando de mercado, o Corinthians recusou uma proposta pelo Guilherme Bira, essa informação foi confirmada pelo nosso querido Yuri Medeiros do site gazetesportiva.com, o Alçade do Catar, o mesmo clube que levou o Giovanni do Palmeiras, ofereceu 50, 50 não gente, 6 milhões de euros, mais ou menos 33 milhões de reais por 50% do passe do jogador, lembrando que ele tem contrato com o Corinthians até 2027 e o clube tem 90% dos direitos dele, o Corinthians recusou essa proposta. Guilherme Biro, aquele jovem do cabelo parecido com o Biro Biro que o Luxemburgo inclusive gosta bastante. Ah, é legal, então o Corinthians vai continuar com o Guilherme. E o que você acha? Deve ter vendido? É importante, o Corinthians precisa montar um elenco, não adianta você descobre uma parte e cobre outra, é complicado, é ótimo que ficou. Vamos para o resultado da nossa enquete, o colombiano Ramos Rodrigues vai dar certo no São Paulo? E a maioria respondeu que sim, 73% dos votos. Muito obrigada, Marcelo Bazeggio, muito obrigada, Osmar Garrafa, você que está em casa fique agora com o Jornal da Gazeta, Luciana Magalhães e Lerte Vieira. Beijos. Beijos.